A maioria das pessoas até concorda com você, mas não vive assim, vive trabalhando esperando o happy hour, olhando o relógio que horas que vai acabar, meu Deus, o que horas são? E aí, o que a gente tem pra dizer pra essas pessoas? Pois é, dizer que elas estão perdendo uma oportunidade de fazer do trabalho efetivamente realizado um instante de vida feliz. Ao invés de entender o trabalho como um pedágio, como uma espécie de ônus a suportar pra obter uma recompensa, porque isso é rebaixar o trabalho, isso é apequenar o trabalho, mas é o que eu concordo com você, a imensa maioria das pessoas entende o trabalho como um tempo de suplício, um tempo de dor, de desconforto, e que deve ser vivido pra que haja uma compensação. Pra que haja uma recompensa fora dali. Então a vida boa é fora do trabalho. Tanto que happy hour, que é o jargão mais conhecido aí do RH, é sempre depois, é sexta-feira depois do trabalho, é no bar, é fora dali, é em outro lugar. Ninguém fala de happy hour durante. E aí é um pouco admitir a falência mesmo, a derrota da vida não é feito pra isso, pra você ficar 40 horas sofrendo, pra ter direito de ter dois ou três momentos de bem-estar no final de semana. Há um desequilíbrio óbvio. Qualquer um pode contar e ver que estamos levando prejuízo, está na desvantagem. Então é melhor que o trabalho seja parte daquele momento que seja bom de viver. E isso acontece quando nós queremos continuar trabalhando, quando nós queremos seguir adiante, quando nós queremos fazer ainda mais aquilo que fazemos. A felicidade não é um equilíbrio entre o ruim do trabalho e o bom da vida pessoal. Não. A felicidade é o bom do trabalho e o bom da vida pessoal. E é isso. Isso é possível. Desde que você descubra, como atividade profissional, aquilo que você efetivamente, verdadeiramente gosta de fazer. Pode ser melhor.